Olha, de um calor severo, que é uma extremidade, a fortes chuvas, outra extremidade. O destempero, chamado assim, né? Destempero climático, fez o preço de verduras e legumes sofrerem variação na feira livre de Teóflotone. Aí, ó, as folhas perdem a qualidade, né? Se chove muito, né? Se não chove, a horta pede água. Aí, quem é que aguenta isso, né? Fantona e Felipe Luiz, vamos mostrar pra gente, nessa reportagem aqui, como é que está a situação aí. Pode balançar. Nuvens carregadas podem representar alívio ou preocupação a produtores rurais em Teóflotone. Rangério perdeu plantação de milho. Na feira, hoje, vende apenas verduras e algumas frutas resistentes ao calor. Se for tempero, né? Couve, sai bem, né? Queijinho molha. Isso aí saiu bem. O produtor rural vai aproveitar a chuva de janeiro para novo plantio do milho. As mudas que não vingaram viraram ração ao gado. Dá pra recuperar. Aí, a gente já plantou, né? Já tá grandinho. Aí, agora sai. Na feira coberta do bairro Bela Vista, maior da cidade, as verduras e legumes não sofreram elevação brusca de preços. Maria trouxe para a feira poucas unidades. O que tinha, vendeu rápido. Ela mantém a produção com água de poço. A produtora rural explica que o preço da energia para irrigar a produção encarece o alimento. As águas tudo é poço anestesiano. Aí, a gente paga caro demais a luz. Eu já paguei luz até de 520. Desde 520, já veio. Aí, tem que regrar. A aguinha que a gente tem, a gente tem que partir. Porque, quando chove, mesmo agora começou a chover, mas não tem rio. Os poços que juntam é água chuva, não pode moer a horta. E aí, a gente passa muita raiva, mas Deus abençoa que a gente está plantando. Não menos mais pouquinho, mas tem. As donas de casa também têm avaliações diferentes sobre o preço de alimentos na feira. Estelita reclama caristia e falta de alguns produtos. Maria entende a situação dos produtores por falta de água nas lavouras. Tem que abaixar as coisas, está muito caro. Ah, as coisas estão tão caras. A gente está procurando. Eu estou procurando em alma, não estou achando. A gente tem que comprar o preço que a gente está achando deles, coitado, que eles trabalham, né? E aí, para se vender, a gente também dá equipa, tem que ajudar. No segundo semestre de 2023, os produtores rurais passaram apuros e amargaram prejuízos por conta da seca. 2024 começa com chuva e a expectativa é de que ela seja constante e possa ajudar a recuperar o que foi perdido ano passado. A família de Zélia vive da lavoura, do plantio de hortaliças e legumes na zona rural de Teoflotone. A produção também foi afetada e a duras penas traz para a feira cebolinha, rúcula, cheiro verde, sem mexer no preço. Eu continuo o mesmo preço. Preço que no tempo da seca, né, do sol quente e agora, né? Agora alguma coisa aumenta, né? Mas é pouquinho mesmo. Uma hora falta chuva, outra hora vem demais, né? Eu preciso do equilíbrio.